O tempo da antena de PAIGC e Força de Boca Eu mantenho a caravana de PAIGC Tudo o canto que passa está junto a sua mãe Meu irmão, impressionante como candidatos de PAIGC Particularmente no próximo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira Está desperto a confiança na Guinte Nós assistimos a uma extraordinária mobilização popular em apoio à PAIGC E foi uma manifestação que certamente surpreende Mangra Guinte, sobretudo aqueles que se está atento É a nova dinâmica, é a nova resposta que o povo guinense está dando É importante para não continuar a insistir Como na democracia, cada alguém que não vota E aquilo aqui forma de não poder legítima Não escolha-se, escolha-se de não legítimos representantes Para ver aquilo é importante para não fazer exercício de direito de cidadania É importante para dia 10 de março A nosso estudo não há vota, não há cuide Aquilo que não acede no destino, no futuro E forma como a PAIGC tem estado na divulga-se conteúdos Conteúdos desse programa eleitoral Cada dia na convenção e mais guinense Sana cria, de facto, um consenso nacional Do que um único programa Que é capaz de resgatar no ambição, no futuro, no destino E construir que o terra arranca Para só o poder de arte Para só o poder de arte Impressionante o número de paragens que eu fazia E na tudo aqui localidades Pouvo uma expressão Essa é grande ânimo e adesão Ao projeto de PAIGC E tem população que entende como aniqui simbólica E importante presença do PAIGC É por isso por mim Esse sentimento de esperança renovada Como a PAIGC Na barra de resgatar Esperança do povo guinense E projeto de desenvolvimento É muito fácil mudar para melhor Voltando ao terceiro quadradinho PAIGC Minha irmão E chega mais um momento De boa companhia Seria de Domingos Simões Ferreira Na toca toca Aos Não lida na vimpa piano Sobre estrada Sucuta E mostraram-lida na vimpa E mostraram-lida na vimpa Que esse parte do caurengonça A mim Inconce dirito área de estrada A mim Travei durante vários anos Na área de estrada É Engenheiro Engenheiro E pode garantir que uma Não grande problema E uma via Sempre não pensa pequenino Estrada normalmente Inílio de liga Cão onde é que eu estou a produzir Cão onde é que eu estou a evacuar Somando no sul Somando no sul Somando no sul Isso que é normal Para botar ne Zonas de produção Cedo no sul O sul Que é uma estrada E portanto Ninguém tem que ter uma estrada Comum de despesas Ninguém tem que pensar Comum Dinheiro E tipo Comum E ninguém Que quer compreender Comum Se comum Que a grana É civil É necessário muito mais E o que é que ela gasta Não É verdade Aquilo que manda Não assumir Comum Não a legislatura Não a legislatura Não deve ser capaz De construir Pelo menos Um milho de quilômetros De estrada A asfaltar E ganha Eu sou 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 Amanhã Na série DSP Na toca-toca Ina falamos Sobre escolas Não gostou Do meu tempo Na antena? Lembra Partilhando Contigo Nas redes sociais BAGC E Força do Povo BAGC E Força do Povo Asseco E Força do Povo